Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu mantive o óculos, não tirei pra colocar lente Espero que não atrapalhe a atenção de vocês E esse não reflita tanto a iluminação Nada aqui da frente No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês Alguns produtinhos que eu comprei ontem Passando por Madureira Mais especificamente Mercadão de Madureira Comprei ontem, já tô mostrando hoje E Michelle e Melina, um beijo Você pediu e eu vim gravar aqui pra vocês Eu fiquei muito feliz até espantada com a quantidade de mensagens Meninas apoiando, falando pra eu mostrar logo Pra eu não esperar muito Rita, mostra logo em vídeo que eu queria mais detalhes Porque lá no Instagram, que se você ainda não me segue Segue lá pra conferir tudo que eu for postando É tudo arroba, tudo é beleza E confesso pra vocês que eu comprei coisinhas aqui Que não tava planejado, que eu não esperava encontrar Inclusive eu passei por acaso Madureira tava fazendo parte do meu caminho E eu falei, gente, eu vou parar pra ver se eu encontro o produtinho O tal iluminador da Bell Angel Acho que é Bell Angel Muitos meninos estão deixando os comentários aqui nos vídeos E eu não encontrei, gente O que que aconteceu? A pessoa comprou outras coisas A primeira coisa que eu comprei não é maquiagem, mas tem a ver É um espelho, esse espelho de mesa Eu tava precisando de um espelho desse Eu já tive dois, só que eu deixei quebrar Deixei cair no chão Um quebrou a base, o outro quebrou o espelho Aí quando eu vi, eu falei, ah, eu preciso Até porque eu sou cegueta, né? Só ficar com aquele espelhinho da maquiagem não dá certo Eu preciso de um espelho maior Foi R$20,00 na loja Village É uma loja grandona Ó, montei aqui agora Então é bonitinho Eu tenho um tamanho legal Acredito que eu encontraria um pouquinho mais barato Tem outras lojas como o centro da cidade Mas como eu tava precisando, comprei logo Ainda nessa loja, comprei a paletinha de contorno Plate Contour Da Louis Ansi Toda vez que eu passava por essa paletinha em alguma loja Eu descartava Eu falava, não, depois eu compro, depois eu compro Até porque eu tenho a paletinha da Ruby Rose Que não acaba nunca E eu gosto bastante E tem outros pozinhos que eu uso como contorno Dessa vez não teve como Eu falei, eu vou comprar logo pra conhecer Só tinha duas opções na loja Eu tinha a letra A e a letra B Eu comprei a letra A Todos os tons são opacos Tem só uma cintilante Que é essa daqui Gente, eu não vou ficar mostrando muito o meu dedo Porque eu já falei que eu tô com alergia, né? Então não vai dar pra mostrar direito pra vocês Vou tentar botar aqui um dedo aqui, ó A pigmentação dele aqui Deixa eu tentar passar, ó Ó, são bem pigmentados, né? Então eu vou testar Eu vou ver como que fica na pele Vou passar a fazer contorno com ele E vou compartilhando com vocês Se vocês já testaram Depois me contem O que vocês acharam Eu achei bem bonitinha Versátil E essa daqui Eu paguei R$25,00 No início Quando foi lançada essa paleta Eu lembro de ter visto Algum lugar Por R$15,00 R$16,00 Mas eu não lembro Onde que foi Mas enfim Eu falei, ah Vou adquirir Vou investir nela Porque senão Eu não vou conhecer nunca Eu não vou testar Aí depois Já dentro do Mercadão de Madureira Eu passei por uma lojinha Mas eu só comprei um produtinho lá Não comprei muita coisa Tá dizendo aqui Atacadão Juliana Sempre vou nessa lojinha também Lá eu comprei essa cola Pra cílios postiços Da Macrylan Eu paguei R$9,50 Então eu falei assim Ah, vale o preço Vou levar Tem essa versão em color E tem uma versão preta Ela vem acompanhada De tipo uma pinçazinha aqui Ó, branca E ela assim Tipo uma embalagenzinha de esmalte Tô abrindo aqui junto com vocês Pera aí Eu amo Colinha branca É só pincelar em cima Do cílios postiços Na bordinha Antes de aplicar Só tenho experiência Com aquela cola Da Kiss New York Uma rosinha E em particular Gosto bastante Ela cola bem Eu falei Já que tô querendo testar Outras opções E é super baratinha Eu falei Vou levar ela assim mesmo Vou passar a testar agora Colando esses postiços E conto pra vocês depois Agora eu vou mostrar pra vocês Os produtinhos Que eu fiquei mais curiosa Que mais atraiu O meu olhar Que foi Essa palhetinha aqui Da Jasmine E fala Se ela não tem cara De palhetinha importada Quando você olha assim Com esse design divertido Desenho Com esse nude Com essa fonte Não tem cara De ter balme Se a gente analisar bem Essas marcas baratinhas Como Ruby Rose Luizance Jasmine A gente consegue analisar O quanto elas estão investindo Principalmente Nas embalagens Naquele Na chamada visual Aquilo que atrai o cliente A primeira vista O material é bem resistente É um papelão bem durinho Aqui em cima Tem um espelho A tampa é de imã Ela fixa bem Essa aqui é a nude Pra pele clara Mas logicamente Qualquer uma pode comprar E usar essas tonalidades Eu acho que são tons Bem coringas mesmo Vem aí bem bonitinho Vem um pincelzinho Aqui de esponjinha São 12 cores 12 tonalidades de sombra E o bem interessante Que aqui vem dizendo A desenvolvida Especialmente Para o seu tom de pele Então tem essa Pra pele clara E tem outra Pra pele negra Tem um marrom fechado Um marromzinho canela Esses dois mais escuros Aqui da lateral Que não é preto É um cinza escuro Vou tentar pegar aqui no dedo Olha a pigmentação Vou tentar aqui Mostrar pra vocês Mas vai ser bem difícil Infelizmente Ó, tô tocando aqui Espero que vocês consigam ver Esse branquinho aqui Mas hoje já pra testar Resolvi fazer a maquiagem Desse olho Usando essa palhetinha Não sei como tá sendo filmada Que eu tô cega aqui Mas espero que vocês consigam ver A pigmentação lá Na pálpebra Ver o resultado final À primeira vista Eu senti que as sombras São bem macias Elas esfarelam Bem semelhante Com as palhetinhas Com as sombras da Vult Você toca assim Você sente que sai Também não sai Aquele poeiriu todo Ao toque achei a pigmentação razoável E eu senti que a sombra em si Ela pegou Mas requer uma certa insistência Não sei se é porque Eu tava cegueta Tava sem óculos Então eu tava insistindo bastante Não tava insistindo direito Mas eu não consigo dizer pra vocês Agora sim A minha opinião final A minha opinião central Sobre esse produto Porque eu só usei hoje Eu não tenho como Dizer pra vocês Quanto a durabilidade Fixação E quando eu encontrei Essa palhetinha aqui Eu achei ela muito bonita E aí eu falei Gente, quanto que deve ser? Eu fiquei pensando Será que é uns 25? Aí quando a atendente Veio me falar 32 reais Eu fiquei meio assim 32? Não sei se eu tô exigindo muito Dessas marcas baratinhas Já que elas chegaram Com essas propostas De muito barata Aí eu cheguei a pensar 32 meio caro Falei Ai meu Deus do céu E agora? Será que vale a pena? Eu toquei um pouquinho Lá na hora Na sombra no teste Falei Quer saber? Pra eu conhecer Eu tenho que levar Não adianta Então eu comprei Então eu achei que 32 Pra marca que é Pra proposta que ela trouxe Pra esse produto Eu acho que tá ok E o outro produtinho Que eu comprei também Nessa loja Que me chamou a atenção Falei Gente, tá todo mundo Se inspirando Nas marcas das gringas lá Essa máscara de cílio Da Luizance Que a embalagem É praticamente igual É a cópia Máscara de cílio Da Benefits Aquela máscara TRL Na frente vem dizendo Máscara para cílios Plus HD R$10 Essa máscara aqui Achei barata O aplicador é meio gordinho No topo tem esse chapéuzinho Esse mini chapéu Vou colocar aqui uma do lado da outra Pra vocês analisarem Essa daqui é da Benefits Eu comprei só a versão mini Há muito tempo Não comprei a grande A única diferença que eu vejo É a tampa Que é a da Benefits É prata E a da Luizance É preta O aplicador Esse maiorzinho é da Luizance E esse menorzinho é da Benefits Olha como é parecido A única diferença é que Esse chapéuzinho Esse topo da Luizance É um pouquinho maior É um pouquinho mais É um pouquinho aberto E o aplicador também é mais gordinho Eu testei ontem E não vi nada demais nessa máscara Não sei se é porque tá nova Ela segue os padrões De algumas máscaras O qual você tem que usar um pouquinho mais Deixar um pouquinho aberto Então eu vou fazer assim com ela E depois eu digo pra vocês Se teve algum resultado Se eu gostei E esses dois produtinhos Eu comprei na loja do chapéu Que fica dentro do Mercadão de Madureira Então foi isso meninas Um vídeo bem breve Atendendo a pedidos Mostrando pra vocês os produtinhos Cinco produtinhos que eu comprei No Mercadão de Madureira Espero ter mostrado bem assim Os detalhes que eu consegui ver À primeira vista E fiquem ligadas Que eu vou começar a usar esses produtos E venho contar pra vocês O que eu achei A minha experiência O resultado de cada um Se vale o investimento ou não Se você tem alguma indicação de lojinha De valores mais em conta Deixa aqui nos comentários Acho que eu vou amassar bem As meninas também Que talvez sejam aqui do Rio Que tenham interesse Encontrar esses produtinhos Compartilha aqui com a gente Vamos trocar a experiência Rapidinho antes de ir embora Preciso mandar o beijo Que eu prometi Primeiro vai pra Pixie Pixie Girl Ela falou Pode falar sim Pixie Girl Um beijo minha linda Obrigada pelo carinho Um beijo pra Fabiola Amador Fabiola Um beijo minha linda Muito obrigada pelo carinho Um beijo também pra minha linda Carol Marrão Carol Um beijo Te mandei beijo lá no Instagram Mas tava te levando aqui no Youtube também Obrigada pelo carinho de sempre Ficando por aqui Muito obrigada mais uma vez Pelo carinho E companhia de vocês Não se esqueça Se você gostou do canal Se você quer ficar por dentro Dos últimos vídeos Se inscreva aqui embaixo Pra receber notificação E me acompanhar No tour da beleza Um beijo Fica com Deus A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau